Olá pessoal, me chamo Bruna e sou fisioterapeuta aqui da Unidade de Saúde de Cotiporã. E devido ao surgimento desses casos do coronavírus, todos nós recebemos a recomendação de ficar em casa. Então hoje eu ensino para vocês alguns exercícios que podem ser feitos nesse período de imobilidade. Por que devemos praticar exercícios físicos então nesse período? Uma, porque os pacientes com dor crônica, eles necessitam manter-se ativos e coincidentemente eles fazem parte do grupo de risco. Outra, que posições inadequadas ou longos períodos do dia na mesma posição acabam ocasionando dor. E melhora também o funcionamento das nossas defesas do nosso corpo, além de trazer uma sensação de bem-estar. Então agora eu vou mostrar para vocês alguns exercícios que vocês podem estar realizando. Então nossos primeiros exercícios, a gente inicia o pé com a ajuda de uma cadeira. A gente vai apoiar uma mão na cadeira e a outra a gente pode colocar na cintura só para a gente manter uma postura mais reta possível. Nós vamos primeiro trabalhar a perna direita e depois a perna esquerda. Então a gente começa fazendo dez movimentos de erguer o joelho com a perna direita. Fazer dez movimentos, depois outro carro, dez com a perna esquerda. Sempre mantendo apoio aqui na cadeira. Após, eu viro de frente, apoio as duas mãos e deixo os pés juntos. A gente vai trabalhar um pouquinho a pantuíra. Então fico na ponta do pé e desço. Fico na ponta do pé e desço. Realizo esse movimento dez vezes. Após, alterno uma perna e outra. Uma sobe e outra desce. E vai trocando. Esse daqui eu repito vinte vezes. Dez com cada perna. Depois, passamos para a posição sentada. Onde a gente vai associar a respiração ao exercício. Então a gente vai fazer a elevação de braços, mas a gente vai associar a respiração. Nós vamos puxar o ar em três tempos. E vamos soltar de uma vez só. Certo? Então vamos lá. E solto de uma vez só. Puxo o ar em três tempos. E solto de uma vez só. E solto. Repito esse exercício também por dez vezes. Depois, a gente vai trabalhar um pouquinho as diagonais de membro superior. Então, mão direita a gente começa. Mão direita vai em direção ao joelho esquerdo. Eu vou fazer a parte de um X. Ou seja, eu vou lá na minha diagonal e vou voltar. Vou ir na diagonal e vou voltar. Repito também esse movimento dez vezes. E faz com o outro braço. Então, braço esquerdo. Lá em direção ao joelho direito. Vou e volto. Abro e fecho. Também repito esse movimento dez vezes. E agora a gente vai para a posição deitada. Então, deitado. Pode ser na sua cama, pode ser no tapete de casa. Ou até mesmo você pode colocar uma colcha. Para poder estar deitando e ser um pouquinho mais macio. Você vai pegar uma faixa elástica, se você estiver em casa. Se não, pode ser uma cinta. Ou uma toalha, ou um lençol. E você vai deitar. Com a faixa elástica, você vai passar em torno do pé. E esticar a perna. Certo? Joelho bem esticado. E a gente vai realizar dez movimentos. E desce. E sobe. Vou fazer esse movimento dez vezes. Sem tensionar a cervical. Cervical apoiada no colchonete. Depois, vou trocar com a outra perna. E vou fazer a mesma coisa. Dez movimentos. Quando finalizar, coloco do lado. Abraço uma perna. Posso abraçar também por baixo, para não pressionar a articulação do janeiro. Mantenho por trinta segundos. Depois, troco a outra perna. Listo. Seguro por mais trinta segundos. E depois, as duas. Nada de cabeça erguida. Cabeça lá apoiada. Mantenho por trinta segundos. E passo para a posição sentada. Para finalizar, nós vamos alongar a região da cabeça e pescoço. Então, mão direita, passa por cima da cabeça e puxa a cabeça para o lado. Orelha direita, deitando o ombro direito. Mantenho essa posição por trinta segundos. E troca. Orelha esquerda, ombro esquerdo. Mantenho. Olha lá para cima. Posso estar empurrando um pouquinho o meu queixo. Depois, para baixo. E faço uma leve pressão. E pronto. Essa é uma sequência de exercícios bem prática para vocês estarem realizando todos os dias. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto